Vamos ouvir, desta vez, não vamos nos deixar É o amor, eu sou do plenário, com fogos e com a vontade Não importa o tempo, o coração, não tem idade Obrigado A voz tá esquentando, hein? É comigo mesmo? Vamos lá, rapaziada Acorrentado Nas algemas da solidão Fui condenado O meu coração A minha vida se transformou Sem esperança e sem amor Vem só uma vez Pra ver o mal que você me fez Vem só uma vez Pra ver o mal que você me fez É doloroso, é gruma, é um amor No fim Não quero mais recordar e sofrer Assim por isso leva Leva, leva essa dor de mim Vamos embora Leva, leva essa dor de mim Acorrentado Nas algemas da solidão Fui condenado Fui condenado Uma vez Uma vez Leva, leva essa dor de mim 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 Lugar, leva essa dor de mim Lugar e hora abatada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado e até cansou Finalmente aprendeu mais Vai da dor de mim O tempo Me disse que solta o tempo A gente chegará Mil exemplos tem o mundo Sobre o tempo viajante No amor do dia a dia Na saudade do batente Veja a fruta que é madura Por processos não normais Não tem a cor, nem o cheiro Nem sabor das naturais Vem! 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 O amigo meu Querida Queira glória apressada Esqueceu que o tempo Vem lugar E hora marcada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais Atrás Esperou sentado? Até cá O som Finalmente Aprende a marinha Pelo Vale! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado em pé, cansou Finalmente aprendeu mais Tempo Me disse que só com o tempo A gente chegará Vambora! Tempo Me disse que só com o tempo A gente chegará É! A gente chegará Eu sei que mais cheguei foi devagar Porque aqui também é no lugar Vou falar, vou falar e vou cantar Retondo, vai! Acreditar É começar Eu falei pra você Recomeçar A vida foi Eu sei que você Que os mentes não me recorram Nada Não sei se você enganou Pois quando você tropeçou Deu o tempo que passou Tipo E ele me carrega, a saudade me entrega, o aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz Acreditar, acreditar, eu não recomeçar, jamais a vida foi em frente E você simplesmente não viu que ficou, pra acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente E você simplesmente não viu que ficou, pra acreditar Obrigado, obrigado, obrigado 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 Pessoal Júlia Eu não sei o que eu, eu não sei o que está Está, está faltando uma coisa em mim E eu vou ser amor, eu não sei o que está Nossos momentos foram algo mais Eu não sei o que eu, eu não sei o que está Eu não vou parar no canto e me perguntar Se vai ou não pensar nesse branco de carrego E o negro que eu dou a esse amor Está fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar, está, está faltando Uma coisa em mim E eu vou ser amor, eu tenho certeza Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço, pois o laço forte Um convívio bom em seu lugar E como a vida passa E resta somente tomar a decisão De levantar o pano do meu barco E navegar juntinho de... Está faltando uma coisa em mim E está faltando uma coisa em mim E é você amor, eu tenho certeza Uma coisa em mim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Se um dia o meu coração vou consultar Se um dia o meu coração vou consultar Para saber se andou errado Para saber se andou errado E é difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil baixar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Ficou, só o amor pode afrontar Amarcando os meus desencantos Ficou, ficou, só o amor pode afrontar Porém, porém, é um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre É a dia da manhã Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me leva do Senhor Mortela, Mortela O samba trazendo a morada Meu coração conquistou Carregava uma tristeza A minha portela Quando dei você passar Meu coração para me dar Todo o seu peito volta Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do ar Foi um rio que passou Foi um rio que passou Entre a vida Que deu uma chance Deixou-me em paz Agora vai Foi um rio que passou Entre a vida Que deu uma chance Deixou-me em paz Vai, vai, vai Cuidado Vambora Isso aqui vem lá da Serrinha Grande Branco de Madureira Vejam Essa maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista Um sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Era a tela De o Brasil em forma De aquarela Caminhando pelas setanias Do Amazon Conheci Mastro sem mais No Pará E a velha cabana Do Timó Alinhando Ainda um pouco mais Reparei Político Queirás Estava no Ceará Terra Virapuã Viracema E Tupã Fiquem radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castoal Boa tarde Das noites de magia Do camombré Devorando a dançar As notas Dois A chique em Pernambuco A festa do filho do Paragatô Brasília tem o seu destaque A arte da beleza Queirizu de garoto Chega certa São Paulo engrandece A nossa cadeira Mulher Onde é doé Tudo é pé E tem tudo Onde é de samba De patucar De manhã De patucar Onde é que é Onde é que é Com a cidade de magra Nas coelhas Tem as caixas A nossa rir Com o lento do Deus E esse Você é o sutil Quem lutou A canela do meu Brasil 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 Essa maravilha é esse mar É o revisão do Reinalho E o batista nos sonhos de real Escolheu o país do carnaval E o asfalto como façarela Na terra Na terra, na terra, na terra Sabiando que você está aqui no amor Conheci para enxergar O Pará e o Parajó Minha velha camada, tudo só Caminhando com o mar Reparei os olhos do poderás Estava no dia a bombona Era aquele amor Que nasceu a riso do carnaval Fique em radiante a alegria No ar, na terra, na Bahia No ar, na Bahia, no sol Estão com a cara de terra Nas noites de magia O carnaval é No ar, na Bahia, no ar, na Bahia, no ar, na Bahia Há o dinheiro do mundo Eu sou o cigarro, vou ver a terra No ar, na Bahia, no ar, na Bahia E todo centro é Tudo é bem, tem que ir do Tarsim Um rio, um salmão de marxas De balanço, de balanço, de quente Tarsim, faz nossas vidas de mata De beira de cascada E o colorido sutil E esse lindo céu azul de anil Em um lugar, trabalhando no Brasil Tala, 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 tala Tô bem, tais, tchau! Tala, 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 tala Tala, 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 tala Obrigado Obrigado Mais uma do Império Com a gente mesmo Um mar, misterioso mar Que vem do horizonte É um berço das cereiras Lembrai de um canto de paz Olha o canto da ceia E a na oque e a noa Em noite de lua cheia Ouço a cereia cantar E o luar, e o luar sorrindo Então se canta Com a doce melodia Os pás de gás Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas A pás da da ceia Ela mora no mar Ela brinca a areia No balanço das ondas A pás da da ceia E toda a noite Não dá para poder A nada Transformou-se no aristo Vem do Império namorado Chega a namorar